É isso mesmo, Newton. E eu tô com uma figura aqui que vai ser homenageada, que é o Frei Luiz Carlos Suzin, que faz um trabalho social lá na Vila Conceição. Como é esse trabalho que tu desenvolve lá na Vila? Olha, eu trabalho junto com o Conselho de Pastoral, que trabalha sobretudo com as crianças da Vila. Mas isso também é com as famílias e é criar comunidade na Vila. E como é essa junção da religião com o samba? Deu pra participar dos ensaios? Tá na ponta da liga o samba? Olha, eu participei desde o princípio. A gente se sente comunidade lá com todo mundo. A Academia do Samba Puro é comunidade, a Pastoral é comunidade. Nós somos uma família, então não tem problema. Obrigado, Frei. Bom carnaval, ele tem que sair correndo que já tem que ir no carro abrir alas. Muito obrigado, obrigado. Inclusive, Newton, nós estamos aqui, onde o pessoal já tá se aquecendo pra entrar na avenida. A Samba Puro tá com um grupo de apoio bem grande pra participar desse carnaval 2013. É, o Frei Luiz Carlos Suzin tem 63 anos de idade, é natural de Caxias, há 35 anos, mora no Parthenon, com o Frei Caputini. E além de ser professor da PUC de Porto Alegre, na Faculdade de Teologia, ele também frequenta lá a Vila Maria da Conceição há mais de 25 anos e desenvolve um trabalho, como ele disse, no Conselho da Pastoral da Vila Maria da Conceição, uma comunidade aqui no morro. Bem pertinho, né? Ali no morro do Parthenon, ali? Isso, tudo. Então, essa é a Vila Maria da Conceição. É isso aí, Newton, eu tô aqui ao lado do Juliano Carnavalesco da Samba Pô. Juliano, a gente tava comentando ali agora sobre o tema, né? Querer é poder. Como é que foi trabalhar esse tema? Olha, na verdade foi um tema bom, bom de desenvolver. A comunidade a cabraçou, porque como o próprio refrão diz, né? Não mexe comigo, que eu não mando sozinho. Então ficou uma coisa que marcou na Conceição. E a gente vem pra mostrar o que a Samba Puro realmente tá disposta ao título. E nós vamos com tudo pra cima. E a gente tá acostumado a ver no Carnaval sempre ter um homenageado, né? E a Samba Puro vem com oito homenageados, é isso mesmo? Isso. Vem todo o pessoal da Maria da Conceição, tá? E aí, não posso te citar todos agora, mas a gente vai tentar fazer de tudo pra não esquecer ninguém. Mas vamos passar assim, homenageando todo mundo. E como é que é esse gostinho, a Samba Puro que veio pro grupo de acesso ano passado, do grupo especial, deixa um gostinho a mais, uma gana a mais? Deixa, deixa. E esse ano, por isso que eu tô dizendo, esse ano a Conceição veio pra buscar o lugarzinho da onde não devia te ter caído, né? Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Querer é poder mesmo, então... Querer é poder mesmo. Tamo junto. Boa sorte, bom Carnaval pra ti. É contigo, Nilton. Nilton, eu tô agora com a rainha da Samba Puro, a Paola. Quanto tempo já de Samba Puro, Paola? Olha, desde pequena com a minha comunidade, e eu tô adorando, é uma imensa... uma emoção imensa estar representando a minha escola. Legal, fala um pouco sobre a tua fantasia. A minha fantasia significa sete cores do arco-íris. Então, são a amarela, o aranjo, a vermelha, rosa, azul, verde e roxa. Obrigado, Paola. Bom Carnaval pra ti. Obrigada. E pra todos também. A gente acompanha mais um pouquinho do Grito de Guerra, o início do desfile da Samba Puro. E é realmente um pouquinho do Grito de Guerra, o início do desfile da Samba Puro. E é realmente um orgulho estar fazendo essa transmissão, porque a gente percebe a importância que tem pra essas comunidades. O fato da TV estar aqui ao vivo, mostrando as escolas do grupo intermediário e amanhã as escolas do grupo de acesso. Um carnaval que durante algum tempo ficou invisível, pelo menos na televisão, e que há algum tempo, pelo menos desde o ano passado, a TVE vem pegando pra si essa missão de mostrar esse carnaval. E a Samba Puro veio um reforço, Márcio Puro, Calvi, que era ex-lumbo aí, e agonizada toda do Grito de Guerra. O dia é... O Samba Puro! O abato sabe que quando eu tava lendo sobre o enredo, eu fiquei com muita vontade de desfilar na Samba Puro, né? Que cresceu uma maravilha, né? Poder passar por esses portais, representando a paz, a sagradoria, a alegria, a fé, o amor, a esperança, a certeza. Enfim, sair transformado, né? No final da avenida. Pra quem tá em casa, e tá assistindo todas as escolas, mesmo sem combinado, ela tem uma sequência. A Guaduviara mostrou, foi a Mandela, foi o exemplo de Mandela, da diversidade. A Samba Puro tá trazendo a querer é poder, é a mesma luta de superação, não só como Mandela no Guaduviara, mas pelos seus Mandelas, seus homens da comunidade, que estão representados aqui. Vem a conexão e a importância do carnaval, que consegue se conectar mesmo sem, mesmo uma disputa pra chegar ao grupo especial. Interessante, né? Que sem estar conectados, estão conectados. Acho que é o inconsciente coletivo falando. A diversidade, né? Foi discutida antes, a superação e querer é poder. É, uma noite diz, quem tá assistindo todas as escolas da TVE, ou uma sequência lógica que dá pra aprender, que dá pra refletir muito durante o ano de 2013. Por falar em querer é poder, o nosso abraço lá pro Inácio Quadros, ele que é um dos fundadores da Escola de Samba Puro, da Academia de Samba Puro. Ele está com câncer, tem os médicos, não deixaram ele vir pro desfile, tá no hospital. A gente manda aquele abraço lá pro Inácio Quadros, desejando melhoras. Em homenagem a ele, a escola vai fazer camisetas, fez camisetas, e vários integrantes que estão aqui na Avenida fazendo essa lembrança e torcendo pela recuperação do Inácio. Abraço, Inácio. Anice, dizem que a Samba Puro é a única escola de morro de Porto Alegre. Pois é, eu ia comentar agora, que em dezembro aconteceu uma coisa muito interessante com a Samba Puro, que a escola foi tombada simbolicamente como um patrimônio da comunidade da Vila Maria da Conceição. Foi pelo desenvolvimento da cidadania que a escola promove no Morro da Conceição. Foi um tombamento simbólico, foi um movimento feito por estudantes da Escola Santa Lucia, que escolheram locais que eles consideravam bens culturais da comunidade. E a Escola de Samba, a Academia de Samba Puro, era um dos lugares. Então, isso reflete o quanto é importante para uma comunidade encravada no morro ter uma representação cultural que chega para milhares. Agora a gente tem aqui a TV, que falava justamente sobre essa questão da transmissão, que as escolas dos grupos ascendentes eram bem carentes. Então, agora, isso ainda é uma injeção de orgulho, uma injeção de ânimo para uma comunidade que está se vendo representada ali na avenida, está se vendo representada com os dados de cultura popular, de culturas populares de qualidade. Uma escola que fica na Vila Maria da Conceição, uma vila que já traz dentro da sua história o mito de fundação, o mito da Maria da Conceição, que é um mito, também um mito de luta e de superação, e o mito da luta de uma mulher contra o preconceito da sua época, o mito de uma mulher que morreu em nome de um amor, e sofrendo questões da sua época, como o machismo, enfim. É isso, isso é a comunidade, isso é a Vila Maria da Conceição. A gente sente a energia que está no Porto do Seco. Quem está acompanhando ao vivo os desfiles, sente a energia que está agora, desde o início do desfile. A escola inteira está muito motivada, as arquibancadas estão respondendo, o público está respondendo. A gente, sabe o que eles respondem? O Zé Cartola comentou aqui sobre o Calvi também, então, tem uma harmonia de luxo, um nome de luxo no apoio, porque o intérprete é o Maurício SP, que está no segundo ano consecutivo da escola, e isso demonstra que a escola, ela quer dar o melhor para a sua comunidade, ela quer fazer o melhor possível, ela quer e ela pode. O samba, o samba, o querer é poder, que é do Edson Vieira, o autor, e o diretor da harmonia é o Sérgio Juarez Silva de Lima, o Sérginho SP. E esse, Edson Vieira, é campeonista de sambas poela, com a samba pública, e faz sambas polegas virar notoriedade na cidade. A gente tem até, na Sambapura, o diretor de carnaval é Pinha, que estava aqui com a gente no ano passado, comentando também esses filhos. A Academia de Sambapura, fundada em 30 de abril de 1984, cores azul, amarelo e branco, o símbolo é um pandeiro sobre a mão. Sobre o dedo, rodando, Vera Costa, campeonista para o Emperador, com o tema do percuro, agora se feijou, nem se fala. Então, ela vem afim, o Sambapura vem afim. A Vera Costa, que é a autora do enredo, o Querer é Poder, e o enredo foi desenvolvido por Guaracir Feijó. Espeito a apresentações, como disse o Zé Cartola, foi o carnavalesco da mamatologia e fez um belo espetáculo aqui na Santa Feira. O Guaracir Feijó é o que faz o Sérgio Peixoto, o Mano Brum, o Espírito da Semana Barropilha, só para dizer as últimas atividades que eles realizaram. E vem na família tradicional, que é a família Feijó, que tem o Nilo Alberto Feijó, o maior compositor de imagens e samba, de samba de reto, do nosso carnaval. Então, a Toba Puro realmente armou um time para voltar ao grupo especial. Eles não vivem a brincadeira. Dá para perceber que, em matéria de evolução, vendo aquelas imagens que a TVA mostrou, alguns especialistas nessa área estarão agora ajudando a Toba Puro a chegar ao grupo especial. Vamos esperar para ver, até o final do desfile, quais as surpresas que esta escola, tanto adicional desde 1984, vem apresentando no nosso carnaval. Atenção dos Deuses do Universo, sete gaios de poder sagrado dispersos. Anjos e arcântios, a estrela fulgurante, da imensidão do céu, do céu, sinais que iluminam os fortes. Vai o grato, traz a fé e vira a luz, a partir da guarda-vaque e vizentos. Brilha o rosa com a dor, e lá tem a sabedoria. Azul é cura da mais pura alegria. Ai o grato, traz a fé e vira a luz, a partir da guarda-vaque e vizentos. Brilha o rosa com a dor, e lá tem a sabedoria. Azul é cura da mais pura alegria. Muitos e sete chaves, são guardados poderes, nos seres celestiais. Eu estava assistindo o programa e o presidente promoteu muita cor na avenida, muito brilho. O que se espera de a Academia de São Paulo? Eu estive ali na concentração antes, espiando a preparação, né, para eles entrarem. A pré-concentração eu estava espiando, na verdade, as aulas de ensaiando, a comissão de frente ensaiando. E aí está a bateria, a bateria que está puro, se preparando para entrar na avenida. Uma bateria tradicional também, né? É, a mesma que o pai criou a batida para passar a bateria, e agora eles modernizaram um pouco para diferenciar entre 5, entrar com as outras, mas eles motivaram a cadência e a vergonha do corpo. E aí está a Cintia, a porta de Sandrat. É, é levando o círculo da escola a cultura tradicional, e a Cintia. É a porta de Sandrat. E o seu bailado pede licença para transmitir toda a sua energia positiva de quem desce o povo para fazer carnaval no sábado. O bom, elaborado pelo Edson Vieira, e é um compositor consagrado. E essa babusa vem com a brincadeira dela. A Cintia porta a bandeira está na arte de ouro do Grupo A no Carnaval 2009. A Cintia aqui está com uma fantasia que tem como tema a estrela figurante. E a Cintia aqui está com uma fantasia E a gente vê lá o carro, abre alas, no mais profundo céu, primeiro portal. É um enredo gostoso de ver, é um enredo criativo, é um enredo de ver, claro, a gente viu todas as escolas tentam avisar da criatividade para apresentar os seus temas, mas já a concepção desse enredo é embasada na criatividade, na carnavalização mesmo, na leveza, é um enredo leve. E a gente viu ali o intérprete do samba, da Academia do Samba Poro, Maurício Azevedo, que também ali na concentração, enquanto a escola está entrando, tem um papel muito importante em gravar, de colocar uma energia nesse pessoal, que já vem com muita vontade desse lá, é claro, mas quando está ali entrando na avenida, encontra, se depara com o intérprete, Eu acho que aquilo não está aqui de uma maneira tamanha, que você entra na avenida com tudo. É o momento que tu levanta a comunidade, é o momento que tu convida, através do vítulo puxador, verdadeiro vítulo de guerra, né, como se diz, para que a México, o componente, o México, o telespectador, o México, o assistente que está aqui nas arquibancadas. Acho que era o Martinho Ferraz, né, é um exemplo de uma, um intérprete que se forjou numa, numa, como um apoio vocal, e hoje assumiu uma escola, que é a operatriz do componente. Então, é muito importante esse grupo vocal. Porém, a gente não tem só os aspirantes dos grupos, né, os grupos são formados por profissionais que, se precisar, podem pegar o microfone e sair cantando. Essa é a função também do grupo, é um apoio mesmo, se acontecer alguma coisa, tem um profissional tão competente quanto o primeiro intérprete, para segurar, para levantar a escola, para conduzir o desfile. O Otair, o Otair, o Otair, o Otair, o Otair, o Otair é, né, é um insêmio mensal. 27 anos de carnaval, né? É, exatamente. E o Otair, depois que o Lagos está andando, passou a ser porta-bandeira agora, também campeoníssimo. Juntou-se agora dois, duas celebridades que trabalharam junto no estado-más da região. E os dois estão com o Santos de sobrenome, né, o Otair, do Santos e Vilaire Pereira Santos, então o Santos está protegendo essa porta. Está fechando todas. Mas ele sabe fazer o cortejo muito bem. Estão se apresentando à frente de algum paluco de jurado, pelo jeito. Sim, ali no primeiro setor tem um paluco de jurado, bem na entrada da avenida. Essa aí é a aproximação, ó, que está preparando. E é necessária uma sintonia, né? Exato. A comissão de frente faz mandato e o Abre Alas, mais atrás do Abre Alas, que está de um problema, o mais profundo do céu, o primeiro portal, vai desenvolvendo com a primeira ala. Olha, eu já falei aqui, mas vou repetir que é sempre importante. A gente vai dar a ficha técnica de novo aqui do Pesidadas. Então, o presidente é o Mário Jefferson Pinheiro, diretor de bateria, César Augusto Rosa de Souza, um meio. A música em redo é Querer é Poder, o primeiro casal de mestre, sabe, porta-bandeira, Otair dos Santos e Slyde Pereira dos Santos. E a primeira porta de Santarque, Cíntia Carpes da Silva. A gente vai dar a ficha técnica de novo aqui do Pesidadas. E aí vemos o fascismo da Samba Pura, uma escola que fica no morro da Vila Maria da Conceição, aí no bairro Patenão. E é uma escola de tradição de samba, né, Romário? É, a Samba Pura é uma escola que desde que surgiu em 84, ela manteve uma característica na sua bateria, uma cadência muito característica nossa. O mestre papai foi o grande e inteligente pesador da Samba Pura e também foi um grande mestre de bateria. O mestre papai é o mestre de bateria que morreu há poucos anos e que brigou e conseguiu que ele mostrasse uma outra composição pra ela, que ela não conhecia. Chamava assim, ó, sai pra lá cachorro. Era uma história dele, indo visitar uma namorada no morro e o cachorro sempre vinha a morrer à perna dele, né, e ele dizia, sai pra lá cachorro. É, o mestre papai é daqueles nomes que estão imortalizados no nosso carnaval, principalmente pela história da Samba Pura, mas ele também teve uma participação efetivamente na consagração das nossas características. E este ano também, agora há pouco tempo, perdemos o grande mestre Batista, lá de Pelotas, que era uma das resistências da nossa tradição de Samba Pura. E a Samba Pura lembra isso. Ela conseguia ter uma cadência característica que de longe tu identificava, bom, era lá a bateria da Samba Pura. E a Samba Pura, tanto que ela carrega do nome o seu propósito, ter o Samba Pura. E onde realmente o Samba resiste. É um território de resistência do Samba. E a Samba Pura consegue fazer isso muito bem. Porque também é um território de muitos compositores da própria comunidade. Sem dúvida. É um livro de grandes compositores. Tem um trabalho de pesquisa, que depois virou um livro, um CD, onde apresenta a memória musical da Samba Pura, da Maria da Conceição. É um livro de 2010. Toda essa história do Samba Pura, ela contagia também o público que está aqui na Avenida. Porque nesses vários anos que eu venho acompanhando o Carnaval de Porto Alegre, que o público tem por ela um grande carinho. Exatamente. Tanto é que quando foi criado esse grito, o Paulinho Durão imortalizou esse grito. Não interessa quem grite, vem abaixo. É Conceição Maria. Tudo começou assim. Não começou uma piada, Maria. Meu grito é Conceição. É Conceição na Avenida. Vamos ver esse Samba. O meu Salvador tem um coração, porto aos montais da libertação. A bênção dos tempos e do inferno. O meu Salvador tem um coração, porto aos montais da libertação. Por a gente é que vai nos impover, sacados, dispersos, anjos e acanjos. As trilhas curantes da intensidão. Do céu, do céu, sinais que luta e malvores fornais. Ai o branco traz a pele, vira a luz. A partida do tabaco e em cedos. Vira a roça do amor e fazer a sabedoria. Azul é pura, dá mais pura alegria. Ai o branco traz a pele, vira a luz. A partida do tabaco e em cedos. Vira a roça do amor e fazer a sabedoria. Azul é pura, dá mais pura alegria. O verde, o verde, o vermelho e o amarelo. Esperança e certeza de encontrar a paz. Tem sete cores, sete chaves, são guardados. Poder, o serio, o serio, o serio, o serio, o serio, o serio. A partida do tabaco e em cedos. O carpets da Silva, que vai evoluindo na avenida, está neste momento quase na frente do corpo de jurados. Ela que abre o desfile da Academia de Zambapuro. E tem como ter, neste ano, querer, né, poder. A Academia de Zambapuro é uma escola que foi fundada em 30 de abril de 1984. A Academia de Zambapuro fala dos portais, né, a fé, o amor, a esperança, a certeza, a paz. E aí, no abril, ela fica lá atrás dos seus manuartes. É, está ali todos os representados. A cidade está ali no freio. Aí a gente está no segundo carro, né? No segundo carro, claro. Que é o Arauto da Felicidade. Estamos vendo, neste momento, é o segundo carro. O Arauto da Felicidade. Aliás, desculpe, eu estou aqui, estudando. É, é, o outro lado. E no meio ali, o Ricardo, né? Isso, o Ricardo. É, o Ricardo ali. Aí está o carro, o Abre Alas, que estão os destaques, os homenageados, a escola, bem no início do desfile. Chamando o público para participar dessa viagem. O Ricardo, o empresário, eu não vi o Gilberto do Zé, o músico integrante do Público do Celso. O Zé, o Mano Nelson, que foi no peixe. Está o sobrinho dele lá, lá no canto, lá, o careca, lá. Sim, representando a família. Mas é muito importante, né? A apresentação do Odair frente ao Gilberto. Aí está o casal. Segundo a cabine. E nessa sala de porta-badeiras, Odair, o design. Isso, estou. Muito bem, vestido. E aí, Carlos, você tem anos, muitos anos de avenida como nessa sala, mas você também foi jurado? Sim, eu juntei em São Paulo e o interior todinho. E não é fácil a arte de julgar, porque não tem que ter critério. Ela está se apresentando. Aí é ela que está se apresentando. Porque a porta-badeira se apresenta através de Gilberto, sentido horário e anti-horário. A apresentação do pavilhão. Representando a batida do atabate. O divo alto, o cana da costa, o urbante africano. Aquaiaras que sempre representam também a tradição de uma escola de samba, com duas mulheres, que são um núcleo familiar, um núcleo que centraliza. Sem dúvida. É no colo da baiana, é no colo da mãe, da mãe ancestral, que a tradição se mantém. E o segredo, a iaô, ia é mãe, a iaô é segredo. A ia que traz, que guarda o segredo. E as baianas são a mãe, que guarda toda a cultura de uma comunidade. E nada mais susto que a batida do atabate, da força do tambor, a força da resistência, possa vir representada por essa tradicional ala que é o atabate. É uma ala sempre muito bonita de se ver, de se assistir, porque sempre são mulheres muito experientes, com muita história que compõem. Cada batida representa uma discopédia, uma biblioteca enorme, de respeito às tradições e de conhecimento das questões da comunidade. Cada senhora dessas carrega consigo a importância da sua presença, mas também a força da sua representação, como uma cultura, como uma preservação, como uma imagem. E aí está mais um destaque da Academia do Samba Puro, que está em um cavalo anegórico, numa alegoria da escola, que este ano traz para a Avenida o tema Querer é Poder. E aí são os passistas, mas falam outro símbolo da resistência do samba no carnavão brasileiro. O samba no pé. É o momento que o corpo fala, né? Fala sem palavras, mas fala com o seu gigado, o seu gesto, o seu movimento. E também temos aí a bateria da Academia do Samba Puro. O diretor de bateria é o César Augusto Rosa de Souza, e o apelido dele é P. Realmente. O Samba Puro traz agora, desde a cadência da sua bateria, a lenteza das suas partidas e da bateria de bateria. É um momento especial do nosso acadêmico. Eu até vou sair daqui e vou sambar um pouco aí. A lenteza das suas partidas e da bateria de bateria. E ela não inventou para entrar. Chegou, entrou, vai fazendo aquela onda e o pessoal vai passando e cumprindo o espaço. A lenteza das suas partidas e da bateria de bateria. E aí estão as meninas da comunidade em uma aula de espaço marcado, muito bonita. É a frequência do Samba Puro, o futuro do Samba Puro está aí. É a língua antiga integrada, integrada com a escola, integrada com a unidade. E tem que ver nos projetos sociais que se mandaram na comunidade. E tem muita energia, Marquinhos. É, eles descem com o carro. Você ouviu o que eles falaram no início? Eles estão andando sozinhos? Eles vêm com o carro. Estão andando sozinhos mesmo. Aula de malandro, as crianças. E olha a felicidade. A vontade de dar uma de vida. A habilidade de ficar, a aula da comunidade, a isso. A comunidade desce o povo. Representada pela comunidade da Tama Puro. Fazendo o Samba no pé. Eu voto que ela não veio muito. Ela não veio muito. A sua cura, a sua cura, a minha cura, a minha cura, a minha cura, a minha cura. O verbo que perdeu o meu réu, esperança de ouvir, de encontrar a paz. Tem sete cores, sete chaves, a batalha do meu rei. Para cruzar pelos plantais, com os sacados rituais. De pé, o caminho da verdade, a fé, a hora de dar o amor, a luz. Desde o começo sai a bateria correntinha. Você vai passar e avançando a decisão. O primeiro é poder, eu não acredito que eu posso fazer tudo acontecer. A dor que vai morrer, na calma da mão, é só passar e avançar a posição. A dor que vai morrer, na calma da mão, é só passar e avançar a posição. A dor que vai morrer, na calma da mão, é só passar e avançar a posição. A dor que vai morrer, na calma da mão, é só passar e avançar a posição. A dor que vai morrer, na calma da mão, é só passar e avançar a posição. A dor que vai morrer, na calma da mão, é só passar e avançar a posição. Dentro das condições que elas recebem. E, ascendendo ao grupo especial, vão ter mais condições de desenvolver esse trabalho que elas apresentaram aqui. Vamos ver, na terça-feira, à tarde, quem será a possível campeã da Intermediária do A. Ainda temos a última, que vem ainda mais tarde, mas vai depois fazer um balanço geral da noite. Pois é, eu pergunto para vocês, se uma escola que desfila mais para o final da noite, início da manhã, como a Samba Puro e agora a última escola que vai entrar na avenida, a escola de Samba Protegidos da Princesa Isabel, se essas escolas saem, de alguma maneira, prejudicadas pelo fato de desfilarem, por último, nessa ordem do desfile. A escola veio bem bonita, as fantasias mais simples, as bem acabadas. Eu percebi uma aula inteira sem chapéu, não sei se isso era intencional ou não era intencional. Alguns sapatos trocados, faltou um pouco de uniformidade em algumas alas. Não sei se eu fui muito criteriosa na minha observação, em função de eu estar muito empolgada com esse desfile, mas não sei, eu achava que Samba Puro vinha para ser campeã. Tenho minhas dúvidas, é difícil dar um parecer assim, porque a gente não sabe o que o jurado está enxergando. Eu, infelizmente, não tenho conhecimento técnico, eu me deixo julgar muito mais pela emoção, que é o que o público também faz, se deixa julgar pela emoção. Então, vamos ver, harmonia tem, bateria tem, os carros estavam bonitos, vocês dos carros também, mas não foi aquela explosão que eu imaginava que seria.